Passo Fundo é muito diferente das outras cidades quando o assunto é leitura, literatura. E hoje você vai conhecer alguns escritores aqui do município. Eles são os protagonistas da escrita local. O velhinho leitor jamais há de encontrar-se numa foto. Não tive coragem de denunciar aquele líquido instante. Preferi guardá-lo entre mim e ele, entre as poucas pessoas sensíveis que ouviram. No prédio ao lado, que não gostaram da cor, pinto de novo e outra o pintor. No sobe e desce dos pincéis, rolo e tinta fresca. A cor nova devorando a antiga e eu a sonhar que possa pintar tudo de ruim que houver em minha vida. A não ser pelo tamanho e bem mais alto, nunca em toda a minha vida me deparei com cronagem tão perfeita. Só lhe falta o tique nervoso da asa do meu nariz. Há venenos demais no ar e você aí tomando vitaminas. Há pontes e bombas caindo e você aí tateando parapeitos. Há vulcões ressonando sob o asfalto e você cruza a rua na faixa de segurança. E é desde 2006 que foi conferido a esta cidade, Passo Fundo, o título de Capital Nacional da Literatura. O mérito veio em função da cidade ser sede de um dos maiores debates literários da América Latina. A Jornada Nacional de Literatura, que conta com mais de 30 anos de movimentação literária. E não foi à toa que o escritor curitibano Paulo Leminski disse Cedo, lendo, a gente descobre. Lá fora existe. Não somente o mundo, mas também uma literatura. Eu sou auditor do Tribunal de Contas, do Estado. Tenho 45 anos e sempre quis escrever. Fui bem influenciado pela escola que eu estudei. Lá a gente valorizava muito a questão da leitura. São três livros escritos. E na época eu tinha 26, 27 anos. E me caiu a ficha, o famoso insight. Para que esperar até os 40? Meu primeiro livro, aos 9 anos, foi A Escada da Morte, que tinha um tema mais de mistério, um tom de suspense. O segundo, que seguiu na mesma linha, é O OVNI, A Criatura e o Morte Vivo. Foi lançado quando eu tinha 10 anos. Eu tenho cinco livros escritos e a minha descoberta da literatura foi aos 9 anos, mais ou menos, na terceira série. Eu tinha em torno de 14, 15 anos e já estava produzindo poesia. A vida é um tango, uma tourada, contra a dança entre a morte e o touro. Sou médico-psiquiatra e comecei a escrever aos 16 anos. Eu tenho cinco livros publicados, no gênero romance, novela e crônicas. E também quatro roteiros, geraram quatro filmes de ficção. Eu faço muito projetos em escolas. Eu participo do autor presente do Instituto Estadual do Livro, que são vários encontros por ano em escolas estaduais e escolas municipais. Eu participo de várias feiras do livro. Comecei a escrever para um público mais jovem, assim, quando saiu o meu primeiro livro de poesia e eu percebi que era muito difícil vender livro de poesia para adultos. E eu cheguei a publicar uma historinha infantil chamada Meu Pai Saiu de Casa. E eu também escrevi uma outra narrativa para criança bem pequena, mesmo falando do sistema solar, dos planetas. Depois, em função da minha participação no programa Mundo da Leitura, como roteirista e consultor de textos, eu acabei também escrevendo dois livros que envolvem as personagens do programa, o Gato Galileu e a sua turma. Eu pretendo ser professor de história no futuro e continuar escrevendo e seguindo nessa linha mais medieval mesmo. A literatura serve para mim não enlouquecer, eu diria. Sensação de riqueza interior. As jornadas de literatura também foram um grande estímulo. À medida que eu convivi com outros escritores, eu criei coragem de me expor. Quando chegou a Jornada Nacional de Literatura, isso favoreceu para a necessária valorização da escrita local, da literatura local, enfim, a literatura de cor local. Então, quando uma cidade tem um grupo de cidadãos com a sensibilidade necessária para colocar no texto escrito, na literatura, a sua visão de mundo repassada pela imaginação, é muito importante, porque nós temos a visão de pessoas de diferentes épocas sobre essa realidade, que pode ser uma realidade universal, mas ela tem muito também das características, dos acontecimentos vivenciados pela cidade. Se estivermos a céu aberto, padeceremos da mesma tempestade. Muitas pessoas andam pelas ruas e nada percebem. O cronista rouba a insignificância do cotidiano. Nós precisamos valorizar cada vez mais a iniciativa de pessoas que se sentem estimulados a escrever. Lembrando que hoje, essa escrita, não necessariamente ela passa pelo livro impresso, mas esses escritores mais jovens, que estão dominando as tecnologias, eles precisam cada vez mais estar convencidos do que é literatura qualificada, o que é literariedade e repassar isso para a literatura produzida, não apenas no impresso, mas também em outro suporte.